Os cães da Defesa Civil estavam em uma missão, encontrar o Sr. José Carlos, desaparecido desde a terça-feira. A última vez que foi visto por vizinhos foi na rua em que morava no Terras de São Sebastião. A região é cercada por uma grande vegetação e fazendas. Mas o incansável trabalho dos cães e dos agentes da Defesa Civil teve êxito em encontrar o Sr. José com vida. O Sr. José Carlos, de 74 anos, foi encontrado na região do Terras de São Sebastião na tarde desta quarta-feira com a ajuda do Canil da Defesa Civil. Ontem à tarde eu estava em casa porque eu trabalho e toda quinta, terça e quinta, eu venho aqui na casa dele para trazer comida, ver roupa, para lavar roupa, porque ele mora sozinho na casa aqui. E aí o vizinho que mora na casa da frente acionou minha irmã que mora em Pinhalzinho e ligou para mim que ele não estava em casa, que ele chegou duas horas da tarde e até então o véio não tinha voltado e ele deu falta dos cachorros também e os cachorros estavam sumidos. Aí eu vim para cá, para a casa dele, a gente entrou na mata de noite, ficamos até de madrugada procurando sem êxito. Aí hoje na parte da manhã a gente fez um boletim de ocorrência. E aí os cachorros do Canil entrou com a gente na mata, acharam o rastro dele na mata, o cheiro e continuaram procurando. Daí, na verdade, os cachorros já estavam cansados de procurar e só conseguiu encontrar ele mesmo hoje ainda, porque tem os trabalhadores lá em cima que trabalham com madeira, então usam motosserra, as coisas, e pararam antes de fazer barulho, né? E aí conseguiu escutar ele fazendo barulho e pedindo socorro aos cachorros latinhos. E aí E aí E aí Tchau.